Mas eu acho que ele não tem a cara do Corinthians, partindo desse princípio... Não, já perdi, desse Corinthians de hoje ele tem a cara. Ele, tem um monte de jogador que tem a cara, tem dirigente que tem a cara, esse Corinthians de hoje não tem cara de Corinthians. Esse Corinthians não tem cara de Corinthians. Não tem cara de Corinthians, cara. Talvez desse Corinthians de hoje ele tenha cara, mas da instituição Corinthians tá longe. Não tem, mas desse tem um monte que tem. É. Ou você tá franzindo a testa, é senão que vem empurrada aí. Mas claro, boa tarde a todos. O negócio é o seguinte, beija. Antes de você falar, se perder amanhã caiu? Eu acho que não. De verdade eu acho que não, beija, porque não tem quem trazer de imediato. Não, não, não. Se perder amanhã cai pra segunda divisão? Não, não. Não, também não.